Passos na rua Passos na rua É um sonho magoado Passos na rua É um sonho magoado É a ira da maré É a morte de um pecado É a ira da maré É a morte de um pecado Passos na rua Talvez seja um coração A gritar os seus cansaços Passos na rua Passos na rua Descrença Deixei os espaços passar Passos na rua Passos na rua Passos na rua Passos na rua